Música Pessoas com deficiência física que forem à praia de Bairro Novo em Olinda vão poder contar com uma estrutura mais adequada para tomar banho de mar. Um projeto da Secretaria de Turismo do Estado, em parceria com a Prefeitura do Município, começa a funcionar por lá a partir de hoje. Vamos conferir com o repórter Ronan Tardim. Ronan, como é que vai ser o acesso, apesar do sol, aí dá pra você me ouvir, né? Não me ver, mas me ouvir. Como é que vai ser o acesso das pessoas aí com deficiência, do calçadão até o mar? Meire, antes de mais nada, quero dizer novamente que o dia tá lindo por aqui. Vou te mostrar agora como é que vai ser essa acessibilidade do calçadão até o mar. Everaldo Silva, dá pra mostrar pra gente lá? Lá no calçadão já tem uma escada ali, ó. Depois dessa escada, não sei se vocês conseguem ver daí, mas tem um tapete ali azul que leva até essa estrutura, uma tenda. Ali tem duas piscinas e ali o pessoal que precisa chegar ao mar e precisa de ajuda vai encontrar os monitores. Já tem uma turminha bem legal aqui, Everaldo. Vem pra cá, mostra a turma aqui, ó. Os monitores estão aqui, já tem uns cadeirantes por aqui também. Bom dia, qual o seu nome? Bom dia, Luiz. Luiz, você gosta do mar, rapaz? Amo o mar. E como é que é pra chegar até o mar? É difícil? É, com muita dificuldade. Tem que ter ajuda? Tem que ter ajuda. Do jeito que tá aqui, melhorou? 100%. Então tá, João. Então fica aí, deixa eu ver mais um companheiro aqui. Posso? Deixa eu passar na frente aqui, Everaldo. Deixa eu chegar pra cá um pouquinho. Oi, bom dia. Qual o seu nome? É Vanderlei. Vanderlei. O que o mar representa pra você? Coisa boa, coisa boa, coisa maravilhosa. O que você sente quando tá mergulhando? Bem, bem. Muito mais leve. Ô, então tá certo. Vai se preparando aí pra cair lá. Vai cair na água também? Com certeza. Então tá certo. Gente, pode levar essa turma. Deixa eu só perguntar ao monitor aqui. Monitora, qual o seu nome? Bom dia. É, o João, bom dia. Qual o cuidado que tem que ter com esse pessoal? Nós temos todo o cuidado, desde a rampa de acesso até a entrada do mar. Então leva eles pro banho de mar, leva pro banho de mar aqui. Deixa eu conversar aqui com uma turma que a gente convidou aqui pra estar com a gente também, o Gisele Bezerra, que é coordenador do projeto. Você também é cadeirante, né, Gisele? Aqui em Olinda, quantas pessoas, mais ou menos, precisam desse projeto? Ah, cerca de 3 mil pessoas com deficiência que vão ser assistidas por esse projeto. O que muda esse acesso até a praia pra eles? É, inclusão, integração na sociedade de algumas pessoas com deficiência. Então tá certo. Então, deixa eu ver se o pessoal tá indo. Olha lá, Iveraldo. O pessoal já tá chegando no mar aí. Vamos chegando, vamos chegando mais perto aí. Já, já o pessoal vai entrar na água. Iveraldo, volta pra cá novamente, que agora eu quero conversar aqui com o Alberto Feitosa, secretário de Turismo em Pernambuco. Secretário, esse projeto fica aqui só um fim de semana ou como é que vai ser? Sexta, sábado e domingo, projeto permanente de 8 às 12 horas. Sexta, sábado e domingo. E aqui, qual a estrutura que o deficiente físico, cadeirante, né, também os idosos vão poder encontrar aqui? Ah, vão poder encontrar as cadeiras assistidas, as pessoas que estão auxiliando, que é uma parceria da Maurício Nassau, pessoal da área de turismo e de saúde, bem como as piscinas para as crianças. Então, as crianças chegam, ficam ali tomando banho e as pessoas com deficiência e portadores de deficiência em sua mobilidade vão então poder participar do banho de praia. Falando em banho de praia lá, já tá entrando o primeiro cadeirante lá. O dia tá lindo aqui, tá chegando... Esse é um carro anfíbio, não é isso? Não é isso, Gisele? É uma cadeira anfíbia, que ela é a própria para o banho de mar assistido. Ela entra até na água, né, a gente tá vendo? Ela entra até na água, funciona como um flutuador e ela flutua, não tem pra afundar. A gargalhada de quem entra no mar, olha que bacana, gostoso, né? É, muita felicidade, que pena que eu não posso participar desse momento hoje. Hoje não tá podendo, que tá falando com a gente aqui, mas tô entrando, já dá pra notar a felicidade. Tem uma diferença pra vocês que tem algum tipo de deficiência, né, Gisele? Tem uma diferença não, a gente se sente mais livre, leve, como o Wanderlei falou. E é muito gratificante poder contagiar com essa imensa alegria, né? Olha lá, o pessoal tá na água agora, gente. Muito bacana esse momento, olha. Mergulhando. Deixa eu fazer o seguinte agora. Esse momento tá tão bacana, mas eu vou aproveitar aqui, vou conversar com o secretário de desenvolvimento social de Olinda, Humberto Jesus. Beto, você presenciou com a gente esse momento lindo aqui, agora o problema é o seguinte, tem esse projeto que tá muito legal aqui na Praia do Bairro Novo, mas em Olinda não tem acessibilidade quase nenhuma pro calçadão. Veja só, Rona, nós, a partir desse projeto, estamos construindo a rota acessível aqui na Praia do Bairro Novo. Se você verificar, né, a gente já construiu uma nova rampa de acesso, estamos construindo toda a sinalização, né, sonora, com sinal sonoro, com vaga específica pra pessoa com deficiência, né. Então, hoje, seguramente, esse trecho da praia é o trecho mais acessível da Praia de Olinda. Vamos fazer o seguinte, a Meire quer entrar com a gente nessa conversa, nesse momento bacana, né, Meire? Isso. É emocionante ver uma cena como essa na manhã. É só pra você perguntar pro secretário rapidinho aí, Rona, em relação à limpeza, à segurança, né, à educação das pessoas, às campanhas, porque a gente tá observando uma lição de cidadania aí, mas ao longo da Praia de Olinda, eu também sou, a gente vê que tem muito lixo o dia todo, durante a semana inteira, e a gente quer saber quando é que isso vai mudar pra ficar bonito pra todo mundo. Pois é, secretário, a gente tá vendo esse momento bacana aqui, mas a Meire quer saber, a Praia de Olinda, o calçadão, não deveria ser mais cuidado, esse lixo, tirar tudo, pra ficar melhor pra todo mundo frequentar a praia? Veja só, a gestão, ela tá requalificando toda a orla de Olinda, né, então nós estamos fazendo um processo interessante aqui de saneamento, né, e se você verificar, todo o calçadão tá sendo modificado. Então, a Praia de Olinda hoje, ela tá sendo transformada, né, pra que ela possa ser aproveitada pela nossa população. Tá bom, secretário, muito obrigado pela sua participação, Everaldo tá mostrando o calçadão. Everaldo, vou pedir pra você voltar novamente, que a gente vai encerrar aqui a nossa participação na Praia de Bairro Novo. Atenção, pessoal, idosos, pessoal que fica em casa, não consegue sair os cadeirantes, deficientes, pode vir pra cá. Sexta, sábado e domingo, tem a ajuda de todo mundo. Pessoal, vamos dar um tchau aqui, ó. Tá legal aí? Tá bacana? É isso, Meira, essa imagem vale mais do que mil palavras. Imagem bacana, né?